Hã? Não, 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 chapadinho, 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 sei lá, não sei, viu? Tá, tá, tá Tô ligando, visão caô, tô namorando, esse desnamoro, vontade de sorrir, vontade de deitar, vontade de correr, vontade de pisar, vontade de sei lá Tô por lugar, tu, escravazagem, rouba pra meter, falou das nossas, neném, você está de campo, né? De novo, tudo, 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 não se esperava que nós tivesse Essa incensura é essa nova criatura pela rua, mais escura, brilhando mais que a luz do neon Deixa isso fluir, meu irmão, a trabalha não põe, no wenn dá pra minha visão, tô de tempo bom Essa loucura quando a ninguém segura Vendo as meninas se minua Brincando em diabar sem direção Deixe-se destruir, meu Trabalha, não vou Não vem tampar minha visão Vou te preocupar Não deixa o que é tu faz-me rir Volta a noite sem dormir Não sei nem quem me ligou Mas eu tô chegando aí Vou ligar pra Dani, vou Eva e Isabela, amor Sempre é convidada, porra, seja onde for Nada de desânimo, ninguém aqui é professor Tô saltador de pipa no meu mundo voador E vela traz meu mundo aí Colora esse momento aqui Vamos pra sei lá, nesse vento que levou Tô ligando, me solta a ouro Tô namorando, me sentindo amor Vontade de sorrir, vontade de deitar, vontade de correr Vontade de ficar, vontade de sei lá Outro lugar, escravazada Opa, fudei Falando das onças daqui Nós tá de tampa, né? De novo Onde se esperava que nós tivermos A história é outra E essa noite tô longe dos pés Loco na roupa Subindo morro com samba nos pés Eu tô patrocinando, me solta a ouro Tô namorando, me solta a ouro Tô namorando Se desnamorando, se desnamora Vontade de sorrir Vontade de vida, vontade de corpo Vontade de vida, vontade de sei lá Outro lugar, escravazada Opa, fudei, falou das onças, né, que nós tá de campo, né, que de novo Eu desesperava que nós tivesse, né Tá viajando, viajando, que isso Sei lá, sei lá Bora com nós Eu viro também É louco de quê? É não, é não Tamo com nós aí, tamo com nós Equipe R.C.